E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo mesmo hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, só quer fuder no você Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceta Se tu não quer, passa bem que...